Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortúria, vídeo de hoje a gente vai fazer OBM, tá? Pra quem não sabe o que é o OBM, é basicamente um fundo branco, pra quando a gente quer sublimar uma camisa que não tem poliéster, que não pega sublimação, quando a gente quer sublimar uma camisa, nesse caso aqui ó, de algodão preto, então mesmo que ela fosse de poliéster, seria impossível a gente personalizar ela diretamente com sublimação, por quê? Porque eu tenho um fundo preto, se eu estampar uma imagem, o fundo da camisa vai matar a imagem, então eu tenho que ter o fundo branco, que no caso aqui é o OBM, tá? Antes de começar o vídeo, recado rápido, a gente tá com o curso presencial, tá? De sublimação, que vai ser aqui em Recife, dia 29 de janeiro, é o último sábado de janeiro, Então se você quer participar, tá? Quem adquirir até lá uma máquina, ganha 50% de desconto Duas máquinas, pode ser uma prensa ou impressora, ou uma prensa plana ou de caneca, ou pode ser uma de caneca ou impressora, dois equipamentos, a inscrição é gratuita, tá? Você ganha já o curso grátis, então corre pra você garantir sua vaga, estão faltando aí, Só tem sobrando aqui umas poucas vagas, tá? No curso, então aproveita, porque a promoção é até acabar as vagas. Acabou as vagas, você vai perder aí essa oportunidade, beleza? O curso quem vai dar sou eu mesmo, tá? Não é outra pessoa, sou eu mesmo que vou dar, tem a parte teórica na parte da manhã e é toda a parte prática que vai botar a mão na massa na parte da tarde. Vamos lá? Ó, como eu falei no começo, tá? Uma das principais dificuldades de quem trabalha com sublimação é conseguir personalizar camisas escuras, tá? Por quê? Porque, primeiro, a sublimação, ela é um tingimento. Então, eu tingi uma camisa escura, fica bem complicado, porque o fundo, ele tem uma cor mais forte do que a minha imagem. Você vai até sublimar, a imagem vai estar lá, mas você não consegue enxergar. É como se eu pegasse uma caneta preta e escrevesse num papel preto. A tinta da caneta está lá. Porém, eu não tenho contraste com o fundo, então automaticamente eu não consigo ver o que eu escrevi, tá? Isso acontece na sublimação, se você sublima diretamente num poliéster que é muito escuro, tá? Ou, nesse caso aqui, eu tô com a camisa de algodão, tá? Mesmo que ela fosse branca, eu não conseguiria personalizar, por quê? Não tem poliéster na composição, então não pega a sublimação. Então, o mercado criou a solução que a gente chama de OBM, que é basicamente o fundo branco, tá? O que é o OBM? É um tecido, dá pra ver aqui, ó? É um tecido. A gente tem vários tipos de OBM, tá? Esse aqui é o OBM normal, que a gente chama, que é o OBM padrão. Aí eu tenho ele mais fino, eu tenho ele assim, ó, puxado pro material esportivo, tá vendo? Meio furadinho. Tem vários, tá? A gente já tem aí, eu acho que uns 10 modelos de OBM, inclusive já tem vários vídeos sobre ele no nosso canal, tá? Então, aqui basicamente é um tecido de poliéster com uma cola atrás. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou sublimar o tecido e colar ele na camisa, tá? Muita gente pergunta sobre a durabilidade do OBM. O OBM, ele é um tecido colado, uma hora ele vai saltar. Ele não tem uma durabilidade eterna, como é a sublimação direta no tecido, porque ali é um tingimento. Aqui eu tô colando um tecido no outro, uma hora vai saltar. O que é que vai influenciar na durabilidade? A forma que o cliente lava, se ele lava na máquina ou na mão, se ele lava a camisa normal ou pelo avesso, tudo isso vai influenciar. Se ele seca o sol ou a sombra, porque ele deve, ele não pode lavar na máquina, ele tem que lavar a camisa pelo avesso e secar na sombra, tá? Quase nunca o cliente faz dessa forma. Então, a durabilidade cai bastante, tá? Ok? Vamos bater? Ó, a gente tem duas opções de bater o OBM, tá? Você pode bater o OBM diretamente, que é basicamente, ó, eu tirar ele aqui do line, posicionar na camisa, já estampar e colar ao mesmo tempo. Aqui eu faço com 40 segundos, já bato e já colo na mesma aplicação. Só que aí, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma arte que o OBM é exatamente o tamanho do A4, ó. Mas a minha arte tem áreas que são brancas. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu, basicamente, eu vou primeiro estampar o OBM. Então, eu vou tirar a minha camisa daqui, camisa de algodão, tá? Eu não vou... Eu vou primeiro estampar o OBM e depois, deixa eu botar meu telefone aqui embaixo, e depois eu dou o acabamento e aí sim, eu colo ele na camisa, tá? Tá? Posicionei. Vou bater na minha máquina. Deixa eu botar aqui. Ó, centralizar. Quarenta... Duzentos graus. Quarenta segundos, tá? Eu vou bater aqui, ó, os quarenta segundos. Eu tô primeiro estampando o OBM. Vou estampar, depois eu vou lá, ó, com a régua, tá? Sempre que você for cortar, compre... Você, obrigatoriamente, tem que ter, ó, uma réguazinha metálica, tá? E outro ponto, tenta fazer aqui, ó, uma base de vidro. Compra aí, numa vidraçaria, um vidrozinho temperado, que você vai usar como base de corte, tá? A base de vidro, ela, além de ajudar você a cortar, não vai cegar teu estileto. Eu tô usando aqui, ó, a madeira, como é que fica? Então, usa uma base de vidro, tá? Deu tempo? Quarenta segundos. Tá sublimado. Aí, o que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu usei nessa sublimação, tá? Vamos lá. Papel Javi fundo azul, tinta sublimática fortúria, tá? Perfil de cores da fortúria. Foi impresso numa Epson L3150, ok? Então, só pra poder vocês se situarem. Ó, tem as bordas brancas, eu tenho a opção de vir aqui, ó. E dá o acabamento. Deixa eu puxar pra cá. Você vai dar o acabamento na impressão, aqui na sublimação. A régua metálica faz com que o estilete, ele não... Se você pegar uma régua de plástico, ele fica encostando aqui, e aí acaba com... Destrói o acabamento, né? A régua metálica, ele não engancha de jeito nenhum. Você consegue cortar com total tranquilidade. Faltou força. Pronto. Deu o acabamento, ó. Não ficou borda nenhuma, certo? E aí eu venho pra cá agora. Vamos bater a camisa de algodão. Vamos tirar aqui, não precisa ir. Eu já dei uma estampada aqui, ó. Pra poder tirar os amassados da camisa, né? Tá lisinha. Vou bater mais dois segundos aqui, ó. Um, dois... Passei a camisa, ela tá... E vou aqui agora retirar o liner, ó. Eu retiro o liner. Do OBM. Ele sai muito de boa. Vou posicionar onde eu quero. Muita gente pergunta, eu posso cortar numa máquina de corte? Uma plotter, uma silhuete, numa... Numa scan cut, numa... E craft pod, tá? Use a faca para tecido, tá? Não é a faca normal que você corta o filme. É uma faca especial para tecido. Por quê? Isso aqui é um tecido de poliéster com cola, tá? Ele vem numa folha, mas não deixa de ser um tecido, tá? Então você vai precisar usar uma faca de tecido. Uma observação aqui, ó. Se eu for fazer isso aqui, ó. Eu já posicionei, certo? Se eu vier aqui e bater, o que é que vai acontecer? Toda a imagem que tá aqui sublimada vai ser estampada na minha chapa. Quando eu for bater o próximo produto, vai manchar. Então eu tenho que proteger. Eu posso usar o próprio papel que eu removi do OBM, que é o liner. Ó. Eu pego a parte amanteigada, ó. Ele vai ter uma parte amanteigada que é lisa e a fosca. A parte amanteigada para baixo. Ele vai ser exatamente do tamanho do OBM, porque você acabou de cortar ele. Então, posicionou aqui, ó. Vem aqui. E bate. Aqui no caso, eu não vou bater mais 40 segundos. Eu vou bater 20 segundos, tá? Que é só pra colar agora. Porque eu já sublimei o produto. Eu preciso agora fixar ele na camisa. Eu vou fixar com apenas 20 segundos. Minha máquina tá programada pra 40. Quando chegar a 20 lá, eu abro ela. Então, a função aqui agora é só colar, tá? A gente vai fazer a fixação na frente e depois vai dar um reforço por trás. Ó, 2, 20 segundos. Ó, isso aqui seria sublimado na minha chapa, tá? Aí aqui agora, sim. O pessoal pergunta bastante, ó. Bati e ficou uma mancha na camisa, né? Que fica. Isso é normal porque a camisa tava com umidade. Quando você jogou lá na prensa, a umidade saiu, tá? Você tem a opção de borrifar aqui um pouquinho de água e deixar. Ou você botar a camisa pra lavar, tá? Que isso aí na primeira lavagem vai sair. Porque aí vai unificar a umidade da camisa, tá? Mas fica essa mancha aqui que é normal. Porque uma área agora tem menos umidade do que a outra. Ok? O que a gente vai fazer aqui pra reforçar e aumentar a durabilidade da aplicação? É bater pelo avesso. Vou bater o OBM pelo avesso. Um ponto importante aqui é o seguinte, tá? Aqui eu tô usando um algodão preto, tá? Então a possibilidade de, ao bater aqui, a estampa passar pra outro lado é praticamente zero. E se passar, ninguém vai perceber porque a camisa é preta. Se você tá fazendo isso aqui numa camisa branca de algodão, você vai ter que aqui aplicar uma proteção. Pra quê? Pra o OBM, que tá do lado de cá, não sublimar o outro lado da camisa. Ok? Da mesma forma que eu protegi a chapa, eu tenho que proteger agora o interior da camisa pra não transpassar a imagem pra outro lado. Como a camisa aqui é preta, se isso acontecer, ninguém vai nem perceber. Por isso que eu não tô nem protegendo. Mas se for camisa branca, não esqueça de proteger. E aqui agora, mais 20 segundos. Eu tô agora... Eu apliquei calor na frente e tô aplicando calor atrás pra poder reforçar a aplicação, reforçar a cola na camisa. E aí você aumenta a durabilidade do OBM. Tá? Faltando aí pouco mais de 5 segundos. Bateu os 20. Tá quente. Vamos ver aqui as costas se a imagem ficou. Não. Não dá pra ver, tá vendo? Dá pra ver aqui a marca do OBM, mas não dá pra ver. Se sublimou, ninguém tá vendo. Mas aí o OBM já tá aplicado. Então tá aí, ó. Quando você tem uma camisa que é preta ou que não seja de poliéster, que não tem a possibilidade de você fazer a sublimação direta, você tem aí a opção do OBM, que é um produto hoje que vende muito. Porque te permite aí N possibilidades. Tem clientes que fazem bolsinhas. Você tem aí N opções pra poder fazer. Apliques, né? Em almofadas, em tecidos, o que você quiser. Porque ele pega praticamente qualquer tecido que não seja elástico, tá? Quero aplicar o OBM em um lycra. Assim, ele vai até colar na hora que você aplicar. O cara botou a camisa e esticou o tecido, a cola não acompanha a elasticidade e ele se solta. Então, você vai poder aplicar em tecidos que não tenham elasticidade, tá? Viscolaycra, qualquer tecido que tenha lycra que permita ele se expandir aqui, ele não vai conseguir fazer isso porque o tecido não se expande. Então, o tecido que você aplicou, ele estica e o OBM fica lá parado, automaticamente ele descola e começa a se soltar. Ok? Então, tá aí a aplicação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda nos comentários. A gente vai ter todo o prazer em responder. Abraço! E aí E aí